A operação na região foi realizada na cidade de Imanhumirim. Quatro pessoas foram presas e drogas foram apreendidas durante uma operação neste domingo. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em dois bairros, né? Durante as buscas, com o apoio da cadela de faro Cacau, foram apreendidos 10 mil reais, nove tabletes, uma barra e porções de maconha, porções de cocaína e crack. Tudo isso que está na mesa aí, ó. Além de munições, calibre 38, balanças e celulares. O quarteto foi encaminhado para a delegacia, juntamente com o material apreendido. É, lá vai responder, né? É, vai responder lá. Nossa, é muito incrível.